Olá, boa noite! Estamos juntos em mais um Histórias com Pigeomas e hoje eu estou aqui na Bahia, mas eu não deixei de trazer um livro, mesmo nessa semaninha aqui de férias, né? Uma semaninha aí que a gente conseguiu planejar para descansar um pouquinho, aproveitar o feriado de 7 de setembro e viemos para uma ilha, eu e minha família, então a gente está relaxando bastante, mas eu não esqueci do meu compromisso com vocês, do História com Pijamas aqui toda noite e a gente vai ter hoje uma história muito especial, a gente vai ter até uma apresentação de forma especial como nunca foi feito antes. Então, já aproveita aqui, se vocês conhecem alguém que se interesse por diversidade, temas de psicologia, né? Da própria educação infantil, porque esse tema é muito especial, pega o aviãozinho aqui embaixo, manda para algum amigo, manda para algum conhecido, porque quem vai entrar agora aqui comigo é a Juliana. A Juliana James, ela é uma autora de diversos livros, ela tem um conteúdo gratuito também, muito especial, que depois eu vou disponibilizar para vocês, inclusive hoje teremos música. Então, pode colocar ali para quem você quiser. Isso mesmo, autismo, o livro fala que tem uma criança aqui com autismo, ótimo! Deixa eu ver quem está aqui. Kate, querida, boa noite. Boa noite, Marias! Um beijo para as três. Boa noite, Thaís, Lília. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Mayumi. Então, olha, gente, vamos lá. Eu vou colocar aqui a Juliana, vou chamar a minha convidada. Juliana. É, muito bom isso, Lília. Então, já chamem quem vocês conhecerem, Patrícia também, né? Esse livro é muito especial. Ah, Juliana, já está aqui. Já vou te chamar, Juliana. Conhece alguma psicóloga? Conhece alguma professora? Conhece alguém que fala sobre o tema diversidade? Conhece alguma criança que ia gostar de aprender um pouquinho mais de uma forma linda? E até quem, né? O nosso personagem principal, ele nasceu, né? De uma forma, assim, normal. Os pais não perceberam. Depois de um tempinho, perceberam que ele tinha muita dor. Então, até essa questão, assim, do diferente para os pais, da aceitação. Esse livro, ele traz diversas temáticas bem importantes nesse âmbito da psicologia. Convida alguém aqui, ó. Convida alguém aqui, enquanto eu coloco aqui a Juliana para falar com a gente. Deixa eu colocá-la aqui. Peraí, que eu não estou conseguindo. Pronto. Ah, o Augusto está aí? Um beijo, Augusto. Você vai gostar de conhecer essa história nova. Oi! Olha, nem combinamos. Estamos de bicho, hein? Boa noite. Ah, que fofo esse, Juliana. O meu é um tubarão. Olha, fico aqui de tubarão. Que eu quis escolher. Como eu estou na Bahia, eu falei, eu quero uma coisa muito especial, né? Eu moro em São Paulo. Falei, não, vou fazer na minha mini-férias. Eu quero um tapa-olho aqui para o Stories com Pijama Especial para comemorar aqui a Bahia. E eu coloquei a raposa em sua homenagem. Porque eu vi outro dia você chegando no consultório com um sapato incrível de raposa. Falei, não, eu vou encontrar uma raposa só para participar da live dela. Ah, que delícia. Eu adoro raposa. A minha chave, o chaveiro era uma raposa. Aí acabou estragando. E eu tenho uma saudade do meu chaveirinho de raposa. Ju, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse ao seu marido também aí. Olha, uma live dupla. Que lindo! Eu falei que a gente tem várias surpresas hoje. Pedir para as pessoas convidarem uns amigos. Mandem o aviãozinho. Porque essa live realmente vai ser muito especial. Verdade, Ara. Boa noite para todo mundo que está aí. Eu vi que a Anitta Siqueira está aqui, psicóloga querida. Foi ela que me apresentou você. Sou muito grata a ela por isso. Beijo, Anitta. Meu nome é Juliana. Eu sou professora de teatro. Eu sou escritora, pedagoga. Esse é o Rogério. Meu marido músico. E que fez as músicas do livro que vocês vão conhecer aqui hoje. Esse livro, ele é muito especial. Porque eu escrevi ele com muita emoção e com muita vontade de colocar isso para fora. Depois que eu conheci o Enzo, que foi um aluno meu, que era cadeirante. Eu sempre... Para mim, sempre foi natural incluir. Quando eu era criança, eu tive dois amigos com síndrome de Down na minha turma de teatro. Quando eu tinha 10, 11 anos. E a gente ficou amigos. Somos amigos até hoje. Hoje, inclusive, um deles, o Ricardo, passou a ser meu aluno. Ainda faz aula comigo. E aí, eu sempre subi. Sempre estive aberta a receber todo mundo dentro da minha sala de aula. Só que eu nunca tinha me deparado ainda com a questão da deficiência física. Então, quando eu conheci o Enzo, eu dava aula numa sala que era no segundo andar. Então, tinha toda essa questão. Eu e a mãe dele subindo com a cadeira. E tinha dia que... Aqui, a gente mora em Minas, né? De fora. Então, essa escola é bem no lugar onde eu morro. Então, tinha dia que tinha alguém que tinha parado na vaga de deficiente. Aí, ela tinha que parar o carro ou embaixo, no morro, ou em cima. E era uma luta. Tanto para subir com a cadeira, quanto para descer com a cadeira. Então, eu fui vendo tudo aquilo. E ela ia me contando outras coisas. E eu falei, eu preciso escrever. Eu posso escrever uma história, assim, que fale um pouco de vocês e que misture ficção e realidade? E aí, eles toparam. E aí, nasceu o Ser Diferente é Legal, em homenagem a todas as pessoas com algum tipo de deficiência. Em especial, aos alunos que eu tive a oportunidade de conviver. Muito lindo. E eu acho que o que é mais bonito ainda é para mostrar que ser diferente, né? É legal, é natural. E as pessoas diferentes, que são todas, porque cada um tem o seu tipo único de ser, sonham, né? E aí, você tem, às vezes, o quê? Mais facilidade ou mais dificuldade de conseguir realizar os seus sonhos. O Enzo, ele tinha uma dificuldade. E agora, você contando, a gente vê que, realmente, coisas simples, como uma vaga ali, respeitada ou não, acaba trazendo uma dificuldade. Mas, mesmo assim, ele nunca deixou de sonhar em nenhum dos outros amigos, né? Onde todos conseguiram ali a sua profissão. Então, eu fiquei muito encantada com o livro. Eu já era encantada com a capa. Eu já posso te falar, quando eu vi a capa, eu já falei, meu Deus, eu quero esse livro. E depois, quando eu vi a história linda. E, gente, olha só. Cada página das músicas que falam, que vocês podem utilizar em sala de aula, ou no próprio consultório, né? Tem o QR Code, onde eles têm acesso. É isso, Ju? Que todo mundo consegue? Isso mesmo, sim. Quem tem o livro, né? Tem o acesso através desse QR Code. Mas, hoje, eu já conversei com a Yara antes da gente entrar aqui. Todo mundo que está na live, aí, que está assistindo, vai ter acesso às músicas. Eu já passei um link para a Yara. Depois, ela vai compartilhar, aí, com todo mundo que está por aí. Isso. E para que todo mundo chegue nos ouvidos, né? Nas mãos dos professores, dos psicólogos. Das pessoas que, realmente, vão fazer a diferença. E vão usar, né? Muito bom. Vamos começar, Rogério? Vamos começar? Claro. Tem muitas crianças aqui. Tem o Augusto. O Augusto, uma criança tão querida. Ele já leu no Histórias com Pijamas e ele ainda nem é alfabetizado. Ele decorou o livro e veio com encantamento aqui. Olha, cada criança especial. Que alegria. Gente, a gente aqui vai fazer uma apontação de história. Então, a apontação de história, ela não se prende ao texto. Então, pode ser que eu não fale uma coisa ou outra. E é até bom mesmo, para depois vocês estarem curiosos para ter o livro. Tá bom? Então... Mas eu estou mostrando algumas figuras, tá, Ju? Enquanto você fala, eu vou mostrando algumas figuras. Pode mostrar. Então, uma boa apontação para todo mundo, hein? Ele adorava o entardecer. Gostava de ver as cores do céu no fim do dia. E a sua mãe sempre aparecia com um lanche gostoso e contava pro Enzo uma história. Há dentro de cada um de nós, dois lobos lutando bravamente, incansavelmente, todos os dias. Um desses lobos é bom e o outro lobo é mau. Mas quem é que vence essa luta? Vence essa luta o lobo que você alimentar mais. Se você alimentar a tristeza, a raiva, a insegurança, o medo e tantos outros sentimentos ruins, é o lobo mau que vence. Agora, se você alimentar a alegria, a amizade, a empatia, o amor e tantos outros sentimentos bons, aí é o lobo bom que vence. Era uma vez um menino de sorrisos no olhar, um amigo do peito, cheio de sonhos. Ele queria voar, ele queria voar, mas sabia que não era fácil desse mundo ser diferente. Era preciso ser forte, ter coragem e se desafiar. Era uma vez um menino de sorrisos no olhar, um amigo do peito, cheio de sonhos. Ele queria viver. Que lindo. Muito sonho. Quando o Jorge descobriu que estava grávida, ela já tinha dois filhos, o Willy e a Yana. E toda a família, os avós, o pai, o outro irmão que o Enzo tinha, estava todo mundo ansioso, esperando pela chegada dele. Não demorou muito, o dia chegou, o Enzo nasceu e a equipe médica que cuidou de tudo ali na hora do nascimento, logo liberou o Jorge e o Enzo e eles estavam em casa. Só a gente. Só a gente. E o Enzo, ele chorava muito, sabe? Mas ele chorava muito, mas muito mesmo. E aquilo estava estranho. A avó dele, que era uma fonodióloga e que estava acostumada a trabalhar com muitas crianças, ela percebeu que tinha um atraso nos movimentos do Enzo e falou sobre isso com a filha, com a Geórgia. Só que no primeiro momento, a Geórgia ficou assustada, sentiu medo e preferiu negar. Mas as palavras da mãe dela não saíram da cabeça e ela resolveu marcar uma consulta médica para tirar todas as dúvidas. Quando ela saiu do médico, ela estava com o Enzo no colo e os papéis, o laudo médico nas mãos. E lá estava escrito que em algum momento durante a gravidez, ou na hora do nascimento, não vamos saber, o Enzo, ele sofreu um trauma que causou uma lesão no seu cérebro, dentro da cabecinha dele. E essa lesão fez com que ele não tivesse os movimentos de perna e braço. Ele ia precisar de uma cadeira de rodas para se locomover durante a vida. E nessa hora, com o Enzo no colo, os papéis nas mãos, a Geórgia não sabia como é que ela iria voltar para casa e dar a notícia para o marido, para os filhos, para os avós. Mas ela tinha certeza que ela ia fazer tudo o que ela pudesse para que o Enzo tivesse uma vida maravilhosa com tudo o que ele tivesse direito. Todos agora sabiam que não haveria mais futebol, judô, que ia ser diferente. E eles cresceram muito com isso. Tiveram que aprender juntos uma nova forma de viver. E muitas vezes, só quem tem uma pessoa com algum tipo de deficiência na família que passa a ter um olhar sensível quando encontra alguém com algum tipo de deficiência. O Enzo foi crescendo, chegou o dia de ir para a escola e enfrentar os primeiros desafios. E a família ia sempre encorajando, ensinando o Enzo para que ele soubesse responder, para que ele soubesse, ele mesmo, explicar a situação dele. E ele tinha muitas dúvidas, ele tinha muitos questionamentos. E uma vez, gente, a Geórgia, ela teve que ir no mercado e, assim, ela ia comprar as duas coisinhas. Então, ela falou, eu quero ir rápido, eu não vou pegar a cadeira, eu vou pegar o Enzo no colo. Foi rapidinho. A Geórgia pegou, pegou lá no mercado as duas coisinhas que ela queria comprar e foi para a fila do caixa. Só que na fila do caixa tinha uma menina de, pelo menos, assim, uns 9, 10 anos. E ela ficou encarando o Enzo, sabe? Encarando, encarando, aquele olhar esquisito. Nossa, mãe, olha ali aquele menino, tão grande, no colo da mãe, que rechame. Mas o Enzo, ele tinha ótimos ouvidos. Eu estou no colo da minha mãe porque eu não posso andar como você. A mãe da menina ficou roxa, vermelha, amarela, ela ficou de tudo quanto é cor, de tanta vergonha. A Geórgia explicou para a moça, né? A moça pediu desculpas e pediu ao Enzo que explicasse direito a sua condição. Mas, gente, era compreensível que, às vezes, o Enzo se irritasse com as observações inadequadas das pessoas. Na maioria das vezes, é só quem tem um amigo mesmo, né? Que sabe se colocar no lugar do outro. Fomos todos diferentes e isso é muito bom. E o Enzo, ele tinha grandes sonhos, gente. Imagina só que ele adorava falar com o irmão dele, que ele queria ser jogador de futebol. Pô, ele adora esporte, ele acompanha tudo, tudo, tudo. Mas, ele também falava que queria ser ator. E, poxa, para atuar numa cadeira de rodas, não deveria haver problema, não é mesmo? Eu queria encontrar um lugar, um cantinho Onde eu poderia ser igual e ver como um passarinho Eu queria andar por aí Sem colocar os pés no chão Voar sem precisar entrar Dentro de um avião Eu queria morar no coração de um amigo Que tivesse um olhar de carinho Me desse a mão Me ajudasse a recriar o mundo Mais bonito O lugar Pra gente morar Pra gente morar Pra gente morar Pra gente morar Foi aí que a família do Enzo começou a procurar Pra uma escola que tivesse aula de teatro E que apresentasse um aluno cadeirante Não é fácil ser cadeirante numa sociedade Onde a acessibilidade só existe mesmo em alguns lugares específicos O Enzo, ele gostava de ir a catástroos Ele gostava de ir às festas Ele gostava de ir a shows Mas nem sempre Ele encontrava uma rampa Pra que a cadeira pudesse deslizar Nem sempre tinha vaga no estacionamento Pra pessoa com deficiência E muitas vezes no banheiro Não tem espaço Pra quem entre a cadeira Ou a cadeira e uma pessoa pra ajudar As nossas calçadas Elas são cheias de obstáculos Sempre existe um poste no mesmo caminho Muito buraco e pior Os olhos feios do preconceito estão por toda parte E tem também aquelas pessoas Que lidam como se os nossos meninos fossem invisíveis Mas o Enzo e a sua família Eles estavam em todo lugar Passeando e viajando por esse mundão E também existiam as pessoas boas As pessoas boas como vocês Que estavam sempre dispostos a abrir uma porta Pra que a cadeira pudesse passar Ou olhar com naturalidade E sorrir com sinceridade E receber um sorriso lindo do Enzo de volta Um dia, depois de muito procurar A Geórgia conseguiu encontrar Uma fábrica de cultura Onde tinha uma corajosa professora Chamada Carol E uma professora chamada Beatriz Que adorava acolher as crianças Não tinha problema ser diferente O Enzo, ele entrou pra uma turminha de teatro E tinha a Nath, a Larinha, o Otto, o Tel, o Cadu, o Caio, a Malu e a Rafa Que eram crianças Que olharam pra ele Com curiosidade Pra saber o porquê dele estar na cadeira E só isso E o Enzo Sentou na roda Junto com eles Com a ajuda da professora Ele mesmo explicou Pra as crianças A sua condição E na hora das cenas Dos exercícios Eles até brigavam Pra ver quem é Que ia empurrar a cadeira do Enzo Mas o Enzo Ele não foi o único Nem o primeiro A chegar naquela fábrica de cultura Antes dele Já tava por lá A Bebella Que era uma princesinha linda Dona de um sorriso iluminado E portadora de uma doença genética Tão rara Quanto a luz que ela carrega com ela Tinha também o Vitor Que era autista E é autista E apareceu um dia na turma do Enzo Pra falar sobre o autismo E como que ele vivia a vida dele O Vitor trabalha Estuda Faz aula de violão Academia E as crianças conversaram tanto E perguntaram tantas coisas Chegaram a entrevistá-lo E ele disse Que o mais importante É a amizade O respeito E a vida que se leva E assim eram As segundas-feiras Quando o Enzo Ia pras aulas de teatro Ali ele tinha feito amigos E naquela sala Todas as crianças Podiam dar asas à imaginação Descobrir Descobrir Um mundo de coisas E tudo Está dentro de mim Descobrir A minha força E amigos que gostam de mim Descobrir Que os sonhos são possíveis E que os sonhos são possíveis É tão bom chegar aqui Encontrar todos vocês Essa turma de teatro Com vocês Sonho acordado Sonhos que não têm fim É tão bom chegar aqui Encontrar todos vocês Essa turma de teatro Com vocês Sonho acordado Sonhos que não têm fim Descobrir Descobrir Está lindo demais, gente Está lindo Está lindo As crianças Elas se reuniam Brincavam Faziam muitas Peças teatrais Só que o tempo passou Os meses Anos E as crianças Cresceram E viraram adultos legais Imaginem que a Rafa e a Malu Viraram bailarinas E viajavam pelo mundo Todo dançando O Cadu Tinha virado enfermeiro E trabalhava junto Com a Marina Que era médica O Otto Era escritor O Caio Professor de história O Vitor Continuava trabalhando E a Bebella Era agora Professora Lá naquela fábrica De loutura Mas e o Enzo E o Enzo Ah, o Enzo O Enzo Ele lutou muito Ele driblou Todos os obstáculos E também sofreu Chorou Sorriu Muitas vezes Se sentiu exausto Mas persistiu Matou no peito O preconceito Deu uma pedalada Na má vontade E conquistou o seu lugar Fazendo um gol de letra Quando conseguiu Realizar o seu sonho De ser técnico De um time de futebol Se foi fácil Ah, de jeito nenhum Mas o impossível Não existe E o Enzo Ele sempre teve O apoio Da sua família E de pessoas especiais Que ajudaram ele A recriar A realidade dele Ser diferente É legal Somos todos Únicos Diferentes E especiais O mar muda O tempo todo Os dias passam Devagar Ou rapidamente Vai depender De como você está No mundo Tudo é diferente Em vento O venta E a furacão Azul claro O escuro Ou azulão Sete flores Toda vida Toda gente Reunida Não há mal nenhum Em não ser igual Ser diferente É legal Então não olhe Esquisito Abre logo Um sorriso Não tem ninguém Como eu E nem como você Ser diferente É legal Então não olhe Esquisito Abre logo Um sorriso Não tem ninguém Como eu E nem como você Ser diferente É legal Muito bom Lindo, né? Lindo, gente E o jeito que vocês apresentaram A cumplicidade de vocês Um carinho um com o outro Olha, foi muito inspirador Muito obrigado Pela presença E por esse momento Tão único De vocês aqui No Histórias com Pijamas Todo mundo amou Um monte de palminhas aqui Já estão falando Que precisam do livro Para levar também Para a Pai Gente, então vocês Eu vou Depois da nossa live Eu vou colocar uma foto Nossa aqui Tanto com o link Link da live Quanto com o link Das músicas Que a Juliana Cedeu aqui Para a gente Para vocês ouvirem Colocar aí Para dormir Ou acordarem amanhã Segunda-feira Já comemorando Uma nova semana Com essas músicas Tão especiais Inclusivas Cheias de valores Mas também Procurem Eu vou marcar aqui A Juliana Para vocês procurarem Ela para adquirir O livro também É um livro lindo De capa dura Com uma ilustração sensível Que tem Todo esse caminho Achei linda Até a sua ilustração Ju A sua foto Chega aqui Ah, sim A minha foto Lindo É A ilustração Impecável A da Giovana Martins Linda a ilustração Aqui no Instagram E que mora em Giparaná, Rondônia Um beijo para ela Se ela estiver por aí Ah, que lindo E quem não estiver Também pode depois Assistir o gravado Porque eu vou deixar aqui Muita gente Às vezes entra Depois mesmo No ponto do horário E ainda vou colocar Na plataforma Do livro-terapia Para todos Terem acesso também A essa contação Que foi muito especial O Eric está mandando Um beijo Um beijo, Eric Para você também A Lilian está falando Que me inspirou também Foi um abraço Quentinho Para quem trabalha Com famílias Que tem esse perfil Exatamente Eu acho que é uma história Acolhedora Com infinitas possibilidades De você abraçar Uma família Né Com toda essa questão Da diversidade Mas também Quando a ser Esse assunto Esse medo Chega ali Para a família O que a mãe fez Foi no hospital Marcou o médico Sem a família saber Porque é um momento De indecisão De insegurança De medo De conflitos De conflitos Enfim E é importante Esse olhar E acho que Por ser baseada Em fatos reais Ficou uma história A história ainda mais especial Sabe? A sua sensibilidade Juliana É única E eu conheço Outros livros Que eu vou trazer Aqui também Para vocês São lindos Aquele do medo Uma gracinha Vou deixar Vou deixar Tudo O link Aqui Para vocês Todo mundo Já querendo Eu vou Dar aqui Obrigada Yara Estou até emocionada Que a gente Não fez o lançamento Como a gente gostaria Eu venho publicando Desde 2013 E sempre a gente Faz um lançamento Aqui Em livraria Ou até mesmo Nessa fábrica de cultura Que existe também Aqui de fora Então hoje Oficialmente O livro está lançado Porque a gente É a primeira vez Que a gente faz Agora A contação de história Dele Numa live Eu não sabia Que era a primeira vez A contação de história Que presente É legal Lindo A gente vai ter que fazer Mais uma live Sobre esse livro Para fazer um lançamento Oficial Então depois Para contar tudo O que tem por trás Vamos marcar Mais um encontro Então Tem mais 12 livros Tem mais 12 histórias Para contar Não A gente traz todos A gente dá um jeitinho De encaixar um pouquinho Em cada Porque você tem Mesmo esse dom Viu Juliana É um dom muito especial De ver O que essas famílias Percebem ou não As crianças Os medos As inseguranças A questão da adoção Também Eu achei que foi Um tema Que você cuidou Com muito carinho Enfim É uma diversidade De temas atuais Para a gente Que somos Muitos profissionais Que trabalham Com temas Assim É um recurso Que acolhe E como a Lilian falou Que dá um abraço Quentinho Acolhe o nosso coração E é como Acho que Rô Não sei se é Roberto É Ribeiro A Rô É minha amiga Suspeitíssima E olha só Ela Ela está falando A Ju é luz Na nossa vida É uma luz Que eu encontrei Assim como a gente Viu a nossa amiguinha Aqui do Enzo Você também Quero que faça parte Da minha vida Sempre Que eu puder Estar do seu lado Conte comigo Que a gente vai fazer Muitas parcerias juntas E eu quero levar Todas as suas histórias Aqui Tanto para esse momento Como para o livro Terapia também Muito obrigada Iara E para os meus amigos Que estão aqui agora Com a gente na live Eu conheço a Iara Há muito pouco tempo E desde que eu comecei A seguir a Iara Eu percebo Iara Que você é uma pessoa Incrível Incrível Na forma Como você me recebeu Como você Esteve sempre aberta Sempre carinhosa E assim Esse pouco tempo Que eu te sigo E vejo tudo Que as pessoas comentam E que postam E repostam Como você Assim com todo mundo Não foi só comigo Você é Essa pessoa Também acolhedora Incrível Iluminada Então Sou muito grata Estou amando Estar aqui nesse momento A Anitta está aí Que me apresentou Você também Outra maravilhosa Então que coisa boa Que a gente está se encontrando Nesse momento Tão difícil Tão esquisito Que bom que a gente está Se aproximando Muito E a gente ainda vai dar Um abraço Real Um no outro Né Rogério Queria agradecer também Meu marido Rogério Que é incrível E que sempre Topa tudo comigo E desde que ele entrou Na minha vida As histórias ficaram Ainda mais bonitas Que agora tem Essa coisa da música Que eu não poderia Fazer sem ele Você trouxe Colorido Para as histórias Rogério Olha que lindo Olha a Lília Está falando Que quer você Lá na Austrália Ai gente Eu quero ir Não é? Vou contar aqui depois Depois você entra Em contato com ela Lília Para ela contar Uma história Também aí Para você Na Austrália Bom Eu queria então Finalizar aqui Nossa live Te agradecendo Muito 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 Sempre quando a gente Termina uma contação De histórias A gente faz Uma respiração E aí Para a gente Relaxar As crianças Já se prepararem Para dormir Eu queria saber Eu acho que a gente Poderia fazer uma respiração Com música O que vocês acham? Vou se aproveitar Tem alguma ideia Alguma sugestão Como a gente pode Fazer a nossa respiração Num plom Vai e volta Numa música Como uma onda O que vocês acham? Pode ser Cantando uma música? Não Acho que Sentindo 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 a energia Boa Tá Então vamos combinar Assim Todo mundo que está aí A gente A gente não está podendo Estar junto Das mãos Mas Vamos começar Aquecendo as nossas mãos Todo mundo Aí a gente vai acalmando Deixar a mão quentinha Coloca a mão Nas pernas No colo Pode fechar os olhos E aí sempre que a gente For inspirar A gente vai inspirar Pensando que a gente Está inspirando um monte De coisa boa Energia boa E quando a gente Soltar o ar A gente solta pela boca Imaginando que está Soltando Tudo de ruim Os medos Os inseguranças Os pensamentos ruins E aí a gente faz isso Algumas vezes E aí vai chegar uma hora E quando a gente For soltar o ar Já não vai ter mais nada Ruminho para sair A gente vai se limpando Para a gente ter um som Bem gostoso Tá bom? Então vamos lá Fechem os olhos E vão ficar um pouco quietinhos E aí Boa noite, durmam bem. Boa noite, Ju. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos que participaram ou que vão ver depois na gravação. Obrigada pelo carinho, obrigada pelas músicas, obrigada por encantar um conto que já era encantado. Lindo! Parabéns e uma ótima semana para vocês, um bom feriado. A gente vai se encontrando por aqui, domingo que vem de novo, nos Stories com Pijamas. Vou deixar o link para vocês. Já, já, já ponho aqui nos Stories. Tchau, boa semana. Para você também, para todo mundo.